A foliculite é uma doença comum que afeta milhares de pessoas, mas será que pega? Meu nome é José Roberto e hoje vou falar se a foliculite é transmissível de uma pessoa para outra. A foliculite é uma infecção de pele que se inicia nos folículos pilosos e, em geral, essa inflamação é provocada por uma infecção bacteriana, viral ou fungicida, mas que, na maioria dos casos, estão associadas com algumas causas externas, como, por exemplo, se barbear ou depilar no sentido contrário aos pelos, utilizar roupas apertadas que causam atrito e não deixam a pele transpirar e também com o uso prolongado de antibióticos. Geralmente, a foliculite é autolimitada, ou seja, melhora em dias ou poucas semanas e não contagiosa. Especialmente quando é causada apenas por traumatismo cutâneo. No entanto, há casos em que a foliculite pode ser transmitida de pessoa para outra, por exemplo, quando a lesão é causada por infecções bacterianas ou virais. Os modos de transmissão mais comuns para a foliculite infecciosa incluem compartilhamento de lâminas de barbear e toalhas, contato pele a pele e banhos públicos, banheira de hidromassagem ou spas. Geralmente, quando se está com a pele lesionada, que há mais risco de contaminação, deve notar-se que apesar da foliculite, quando próximo à boca, ser normalmente confundida com herpes. Essas duas condições não estão relacionadas. E se você está sofrendo com a foliculite e quer tratá-la de forma eficaz e segura, você deve usar o Tend Skin. Por se tratar de um dermocosmético, o Tend Skin combate a foliculite de forma segura, sem causar reações adversas, podendo ser aplicado em qualquer lugar da pele. E para adquirir agora o seu Tend Skin, ou saber mais sobre essa solução no combate a foliculite, entre no link abaixo desse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter te ajudado. Até a próxima!